Olá, o incentivo para quem quer seguir a carreira de professor. A Universidade do Vale de Itajaí está oferecendo 100 bolsas para os cursos de História e Matemática. Aqui no estúdio eu converso com a professora Cirlei Sena Correia e também com a coordenadora do PIBID, o Programa de Iniciação à Docência, aqui da Univale, Adair Nitzel. Obrigado pela presença de vocês. Ok, bom dia. Professora Cirlei, são essas bolsas, 100 bolsas, para os cursos de Matemática e História, né? Hoje há dificuldade de captação de alunos que saem do ensino médio para os cursos de licenciatura, professora? Sim, há uma grande dificuldade. A Matemática em si, na educação básica, na verdade, ela tem passado por sérios problemas. E esses problemas que aí nós colocamos como os problemas de ensino e aprendizagem, na verdade, acontece por quê? Porque nós temos um número reduzido de pessoas que estão se formando hoje, estão na graduação do ensino de Matemática e do ensino de História. Então, nas licenciaturas. Então, hoje são poucos os alunos que veem seu professor à frente e ele sente essa necessidade ou ele sente essa vontade de ser professor, ou seja, de atuar na carreira docente. O PIBID, o Programa de Iniciação à Docência, que também funciona aqui dentro da Univale, dá esse incentivo, né, professora Adair? Já houve aí a captação de alunos para os cursos de letras, de música e agora de História e Matemática, é isso? Isso. O PIBID vem desde 2010 aqui na Univale, colaborando para que as licenciaturas sejam uma das opções dos nossos alunos do ensino médio e também as pessoas que há muito tempo deixaram de estudar e querem, né, se licenciar. O PIBID é um programa voltado para as licenciaturas. Então, na Univale, nós temos hoje PIBID de História, Matemática, Educação Física, nós temos de Música, Educação Especial, Pedagogia, Letras, acho que Matemática eu já falei, né, Cerny? Matemática, sim. Então, assim, todas as licenciaturas, em geografia, todas as licenciaturas hoje na Univale são contempladas com o PIBID e a ideia é justamente que o nosso aluno, ele vislumbre a docência como uma possibilidade de trabalho. Veja bem, a bolsa do PIBID é de 400 reais. Agora, nós estamos novamente chamando os alunos de História e de Matemática. Então, os alunos que quiserem fazer a universidade, que quiserem se licenciar em História e Matemática, eles terão duas possibilidades de bolsa. Agora, eles se inscrevem para a Bolsa Filantropia, que dá 50%, e depois de matriculados, eles vão poder solicitar a bolsa do PIBID de 400 reais. Isso significa que ele poderá fazer um curso sem custo, né? O que é muito bom, né? O que é excelente. Como ele também pode optar por ter apenas a bolsa de filantropia e pagar os outros 50% do curso. Como que esses alunos podem ingressar na universidade? Através do processo seletivo, através do vestibular? Como é que é, professora? Hoje, atualmente, ele deverá acessar historia.univale.br, matemática.univale.br. Depende da sua opção, se licenciatura em História ou Matemática. Ainda há um 0800, que é o 0800 723 1300. Ou ainda o telefone da Univale 33417504. Então, você entrando em contato com essas referências, você terá mais informação sobre a filantropia, a bolsa filantropia, sobre datas. Aliás, as datas são inscrições abertas 4, 5, 6 e 10 de setembro. Essas são os quatro dias para inscrição. Você poderá fazê-lo pela página da Univale. E em 12 de setembro, nós teremos divulgado a relação dos aprovados nesse seletivo. E as aulas começam no próximo semestre? Não, há um movimento para que as aulas ainda iniciem nesse semestre. Há uma campanha bastante forte para trazer esses alunos. Hoje, como é que é incentivado lá no ensino médio, na escola pública, até na escola particular, a esses alunos que querem ser professores, por exemplo? A senhora é uma professora de matemática. Matemática é um bicho de sete cabeças para muita gente. Mas hoje, a senhora é mestre e doutora também em educação, com essa ênfase na matemática. Há uma carreira bastante promissora isso. Tanto a senhora como a professora Adair, que saíram lá da educação básica. E hoje são professoras na universidade. Posso dizer, assim, que eu tenho assumido a carreira docente mesmo, por aturar na educação básica. E ter essa experiência e ter a grande, eu acho, o grande ganho da universidade, vamos supor, eu estando aqui, é aproveitar todo esse movimento da carreira docente, da profissão docente na educação básica e trazê-la para o ensino superior. Então, nesse sentido, acredito que tenho contribuído muito para o ensino de matemática e que políticas públicas, como o PIBID, e que daí a Univale, ela se insere nessa política pública. Nós temos um programa institucional, um mestrado em educação, especificamente no nome da professora Adair. Ele avançou, porque a professora Adair, na época, nos convidou para escrever projetos de matemática e se inserir nessa política pública, que é o programa PIBID. E com isso, nós temos o aluno do ensino médio, e aí eu vou falar de onde nós temos desenvolvido experiências do PIBID, que é a Escola de Educação Básica, deputado Newton Cooker, acredito que ele vê um movimento diferenciado no ensino de matemática, certo? Então, nesta unidade de ensino da educação básica, nós temos levado as experiências que os licenciados em matemática estão desenvolvendo e fazem uma parceria com a escola. Então, nesse sentido, nós temos mostrado a visibilidade. No mês de julho, ainda tivemos, por exemplo, de um projeto que nós realizamos na Escola Newton Cooker, a Escola Gaspar da Costa Moraes, convidou os PIBIDianos para apresentar o trabalho. Então, há um movimento em prol dessa valorização da carreira docente, da profissão docente. E aí, quando os alunos de uma escola pública vêm licenciando-os de matemática, agindo com eles, proporcionando um movimento diferente para o ensino de matemática, acho que aí é essa grande vantagem, essa valorização do professor de matemática. O professor também, vocês são professoras aí de carreira, o professor também, nesse momento, tem que ser o exemplo para esses alunos, né? O exemplo de seguir, almejar seguir essa profissão, né, professora Daí? Então, você estava perguntando à Cirlei, né, sobre a carreira no magistério, né, público e privado. Então, nós precisamos desmistificar um pouco essa ideia de que a docência não é uma boa opção. Nós temos aqui dois exemplos, né, Cirlei veio da educação básica, eu também, trabalhamos durante muitos anos, eu trabalhei 23 anos na educação básica, Cirlei se aposentou na educação básica, né? E nós trabalhamos na universidade, então, existe sim uma possibilidade deste aluno ter uma ascensão na docência, né? Basta ele investir na formação dele. Mas o primeiro passo, né, Almeri, é entrar na licenciatura, é entrar na faculdade. E aí nós não podemos perder a oportunidade que agora as inscrições vão abrir no dia 4, tá? No dia 4 de setembro. E como que esse aluno vai se inscrever? Por meio da Bolsa Filantropia. Ele vai ao setor de Bolsas da Univale a partir do dia 4 e ele vai se inscrever para o Bolsa Filantropia. É a única forma dele ingressar hoje no curso de História e no curso de Matemática. Por meio da Bolsa Filantropia. Agora, existe um pré-requisito para essa Bolsa Filantropia? Existe, existe. Os três pré-requisitos básicos são que o aluno tem que ter renda per capita da família de três salários mínimos. Lembra que renda per capita é a soma de todos os salários da família dividido por aquele número. Então, vamos supor uma família de quatro pessoas, né? O pai ganha dois mil, a mãe não ganha nada, o filho ganha um salário mínimo e tem mais um filho que ganha mil reais. Soma tudo isso e divide por quatro. Pelo número de pessoas da família. Que é o número de pessoas da família, né? E aí esse valor tem que dar até um salário... Até três salários mínimos. Três salários mínimos. Isso é renda per capita, né? Isso é para a Bolsa Filantropia. Bolsa Filantropia. O outro item é que ele não pode ter uma graduação já. Não pode estar cursando e nem ter uma graduação. E por último, ele tem que ser aluno de escola pública. Isso são requisitos não que a Unival impõe, mas que o próprio MEC coloca, porque a Bolsa é filantropia e ela exige uma certa carência. E para participar do PIBID, para ser bolsista do PIBID, também tem os mesmos pré-requisitos? Não. Os critérios do PIBID são outros. Depois que o aluno está na universidade, que ele está regularmente matriculado, ele vai se inscrever para a Bolsa do PIBID. Qual é o único requisito hoje para ele se inscrever para a Bolsa do PIBID? O primeiro é estar matriculado. E segundo, é que ele tenha meio período livre para desenvolver um projeto na escola. O aluno tem que fazer ao todo 30 horas no mês na escola pública para desenvolver um projeto. Então, ele pode reservar, por exemplo, toda segunda-feira de manhã ele vai com o grupo dele numa escola que a Univali determinou junto com a Secretaria da Educação para desenvolver o PIBID de História ou de Matemática. E ele aí vai participar de conselhos de classe, ele vai fazer os portfólios, ele vai participar de reunião de pais, aonde ele completa as 30 horas mês. Então, assim, se o aluno não tem esse meio período para ir para a escola, mas ele quer a Bolsa Filantropia, pode? Pode. Opte só pela Bolsa Filantropia e aí você não ganha a Bolsa do PIBID. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Adair e com a professora Cirlei a respeito desse incentivo aí à docência para formar mais professores, porque as escolas precisam. É um instante só. Olá, o painel Univali está de volta. Hoje o nosso assunto é Bolsa Filantropia e Iniciação à Docência. Eu estou conversando aqui no estúdio com a professora Adair Nitzel e com a professora Cirlei Senna Correia sobre as bolsas que a Univali está oferecendo, 100 bolsas de estudo para História e Matemática. É um incentivo aí à formação de professores. Professora, a gente já falou um pouquinho sobre as bolsas, né? Essa chance que os alunos que estão saindo do ensino médio, então quem quer fazer ter um nível superior e se encaminhar para essa profissão aí de professor que é tão louvável aí tem essa chance, né? Mas agora eu queria saber. Recentemente aí o Ministério da Educação, ele soltou aí o índice do IDEB, né? Da provinha Brasil e há um nível bastante grande, assim, por exemplo, uma escola de São Bento do Sul tirou a maior nota. Uma escola de navegantes tirou a menor nota. É preciso também que os administradores públicos usem aí a universidade, por exemplo, a Univali aqui, por exemplo, para capacitar os professores também, para capacitar os gestores dessas escolas? Existe essa chance, essa possibilidade? Como é que se trabalha isso entre a universidade e as prefeituras, por exemplo? Este é o ponto. Bem, é bom lembrar, Almeri, que Santa Catarina, na verdade, ela, embora nós divulguemos hoje a melhor nota em Jaraguá do Sul e uma das notas mais baixas em navegantes, mas Santa Catarina, ela está com a média, né? Para quem acompanhou os resultados, Paraná e Santa Catarina estão abaixo da média nacional e Santa Catarina se mantém mesmo com, se mantém, né? Com uma nota, não o ideal, mas num quadro de melhoria. E aí vou dizer que a parceria da instituição formadora, como a Univali, na verdade, em que que ela auxilia? De novo, falamos sobre o PIBID. Uma das metas do PIBID é melhorar esses percentuais atingidos no IDEB, certo? E nesse sentido, o PIBID, ele tem proporcionado, na verdade, que as aulas de matemática, elas sejam diferenciadas. Você vê hoje uma movimentação nas aulas de matemática. Quando você vê um movimento numa aula de matemática com ações, embora nesse início só ações do PIBID, na verdade, é um processo de formação. Formação, nós estamos atuando na formação inicial, que é o licenciando de matemática, mas já contribuindo com a sua formação continuada. Ou seja, aulas de matemática em tempos diferenciados, aulas de matemática com metodologias diferenciadas, em que o aluno da escola é protagonista, em que situações, problemas como aquelas que são tratadas nas provas das políticas públicas, provinha Brasil, a prova da Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, com essas ações, esses projetos diferenciados que a gente desenvolve no PIBID, nós estamos preparando esse sujeito para ele se sair melhor nessa avaliação. E nesse sentido, nós podemos dizer que a Escola de Educação Básica, deputado Newton Cooker, onde nós estamos atuando, onde é uma parceria PIBID, Univale e NK, ela até obteve uma nota boa no IDEB. Se não me engano, a média em torno de 6, de 5,8 a 6,1, nesse sentido, certo? Então, o PIBID, ele está também ajudando a qualificar mais também o professor, aquele que já está dentro da sala de aula, é isso? Nesse trabalho em conjunto? No PIBID, o professor da Educação Básica, ele recebe uma bolsa para acolher os nossos alunos, uma bolsa de R$ 750,00. E o professor supervisor, lá da rede, que recebe os nossos alunos, ele vai o tempo todo ser um co-formador dos nossos alunos. Então, ele está o tempo todo estudando. E ele vem à Univale também receber formação continuada. E ele, ao orientar o aluno, ele está num processo de revisão dos seus conceitos. Então, é uma forma de formação continuada. Então, o PIBID auxilia, sim, a melhoria do IDEB, porque ele qualifica melhor os nossos profissionais da rede. E também ele atinge lá na ponta que é com o aluno. O aluno, não o nosso licenciado, mas o aluno da Educação Básica, ele participa de vários projetos que melhoram conceitualmente este aluno. Sem contar, né, Almeri, que agora com a política do PIBID na Univale, nós estamos oferecendo a possibilidade de formar mais professores em matemática, mais professores em letras, mais professores em história. Por quê? Porque nós oferecemos bolsas em geografia, em música, nós oferecemos as bolsas do governo federal, para que esse profissional que sai do... esse menino que sai do ensino médio, seja um bom profissional na docência. Então, o PIBID também atua nesse sentido da formação do licenciando, oferece a bolsa, o aluno vem para a universidade, estuda com bolsa, e também se constitui como um bom profissional, porque ele está, ao mesmo tempo, trabalhando com a teoria aqui na universidade, trabalhando com a prática na Educação Básica. Então, é uma formação muito completa a do PIBID. Isso eleva a qualidade, é uma contrapartida de que o MEC exige aí nessa provinha Brasil, dar também essa oportunidade, que é o PIBID, é isso? Exato. Isso é uma política pública que o governo acertou na realidade? Acertou e é uma política pública nova. Ela foi implantada em 2007, tá? Ela foi implantada com cerca de 3 mil bolsas. Hoje nós chegamos a mais de 30 mil bolsas, num período muito curto, de 2007 a 2012. E é uma política que já está acolhendo resultados. É uma política, porque uma vez que você invista no professor, investe no aluno, no licenciando, todo mundo sai ganhando e a coisa funciona. Então, é uma política muito acertada do governo federal para as licenciaturas. E melhora a qualidade, os índices, como a professora Silê deu o exemplo lá do Newton Cooker, no IDEB, na Provinha Brasil, não é, professora? Melhora a qualidade também. Qual é essa troca? É sangue novo que vai para a sala de aula, que são os licenciandos, trabalhando em conjunto com os professores que já estão em sala de aula, é isso, né? Isso. E daí é importante também salientar o papel da instituição formadora Univale. Porque a política pública existiu, existiu o edital. E se nós, aqui da Univale, não tivéssemos abraçado esse edital, inscrito projetos no edital, nós não seríamos a ponte para essa melhoria da qualidade da educação básica. Então, veja, Almeri, as políticas públicas estão existindo, a gente sabe, pega o programa Reune, que é para o ensino superior, e agora vem essa política para a educação básica. Então, ela poderia ter existido, sobrado bolsas, mas se nós não tivéssemos aqui na universidade, na Univale, uma instituição formadora de grande nome, de grande porte, não tivéssemos uma equipe de profissionais no mestrado em educação que tivesse essa visão inovadora, não. Existe um edital do PIBID, vamos apostar no movimento das licenciaturas aqui, vamos inscrever projetos. Então, se não houvesse esse... Esse movimento mesmo. Esse movimento e esse olhar dos docentes da Univale, então, hoje, a política pública estava lá, não teríamos inscrito projetos, não estaríamos agora abrindo inscrições para o curso de licenciatura em matemática e história, não estaríamos agora já com o curso de letras no presencial. Então, você veja como é importante a equipe de onde você trabalha. E aqui, nesse momento, eu quero destacar a equipe da universidade, especialmente o pessoal, o grupo, representado pela professora Daír, do mestrado em educação. Porque, senão, o edital ficava só no papel, né? Ficava só no papel. Se não houvesse esse trabalho mesmo, essa vontade, né? Isso. Essa experiência que vocês trazem também do ensino básico, né? Isso. E aí, nós precisamos divulgar cada vez mais, né? A entrada na universidade por meio das bolsas, né? E esse é um momento crucial para nós, né? Que é a partir do dia... Dia 3... Dia 3... Dia 4, não é? Dia 4 de setembro. 4 de setembro estão abertas inscrições para o curso de História e Matemática com Bolsa Filantropia. E quando esse aluno estiver matriculado, ele poderá solicitar a bolsa do PIBID. Nós temos, Almeri, 40 bolsas do PIBID para a turma de História e 33 bolsas para a turma de Matemática. Então, provavelmente, todos que se matricularem no curso de História e no curso de Matemática vão ser contemplados com a bolsa do PIBID. E o curso de Letras também já fechou a turma, mas a aposta é que feche outra turma, é isso, professora? Então, nós fechamos agora com 43 alunos o curso de Letras, né? Já iniciaram as aulas em agosto e nós esperamos que agora, na virada do semestre, né, janeiro, fevereiro, nós tenhamos uma outra turma do curso de Letras. Porque a ideia é fomentar as licenciaturas porque nós precisamos de professores, né? E tu sabes, a gente já falou em outras oportunidades, se nós compararmos o salário inicial de um professor com o salário inicial de outros profissionais, como até o próprio jornalista, nós não estamos com um salário muito defasado, o inicial. Aqui em Itajaí, pelo menos, é um piso... Na rede municipal, com 40 horas formado, recém-formado, o professor recebe 2.300 reais, né? Sem as vantagens. Então, é um bom salário para iniciar a carreira. Ok, então, está aí a oportunidade, né? As instituições vão, a partir de setembro, agora, no início de setembro, abertas para os cursos de Matemática e História, só procurar o setor de Bolsos da Univale ou ir lá no site da Univale, que tem todas as informações, univale.br, é bem simples, né, professores? Para colaborar aí com a maior qualidade mesmo do ensino público e esse incentivo aí à formação de professores, que é uma profissão muito bacana, né? Todo mundo tem uma história de um professor na vida e também uma profissão bacana que é o início de tudo na carreira de uma pessoa, né? E pode não querer ser professor, mas deixa bem, uma pessoa licenciada em História, em Matemática, em Letras, olha a inserção dessa pessoa no mercado. Mesmo que ela queira continuar trabalhando lá no comércio, mesmo que ela queira tentar outras possibilidades de trabalho, o profissional de História, por exemplo, ele vai estudar, além da História do Brasil, ele vai estudar História Antiga, História da África, ele vai estudar História da América, ele vai estudar História do Brasil, História Moderna, ele vai estudar História Contemporânea. Vai me dizer que um cara que estuda História dessa forma não vai ser um cara melhor preparado para atuar em qualquer profissão? Claro que sim, né? Matemática também, né? Mesma coisa matemática, né, Sirlene? É isso mesmo. Estudar números e operações, estudar matemática, estudar cálculo, né? Mobiliza toda a ação de um sujeito, um sujeito que vai ser um diferencial na sociedade, né? Então, às vezes, a gente brinca, né? Faz um algoritmo no quadro, né? E resolve, olha, gente, que coisa mais linda, né? Então, a gente brinca muito e tem alunos, tem uns que acham assim, não, a professora, não, não é bem assim, outros, não, mas realmente a coerência da argumentação lógica na resolução de exercícios de matemática, ela prepara um sujeito melhor. Ok, queria agradecer a presença de vocês aqui, a gente torce aí para que consigam aí a intenção de trazer mais alunos para a universidade mesmo, para a formação aí de professores, desses profissionais que estão aí um pouco escassos no mercado, né? Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. O Painel Univale volta amanhã. Até lá. O Painel Univale volta amanhã. O Painel Univale volta amanhã.